Qual é o pensamento do torcedor gremista, da grande maioria que apoiou aquele ato? Não foi só a garota, não foi só a menina que fez, ela está pagando principalmente porque apareceu. Mas tinha muita gente, como teve hoje também, muita gente se manifestando contra a minha atitude. E sendo que a única coisa que eu fiz foi relatar para o árbitro, coisa que está na regra, está na lei, é a justiça. Muita gente sofreu para que tivesse leis para proteger nesses casos. Eu acho que a punição às vezes serve para ensinar. Aranha, mas você não acha normal as vaias? O que aconteceu de anormal além das vaias? Não, eu não ligo com vaias, com manifestação de torcedor, desde que seja do esporte. E a gente sem ser hipócrita, porque às vezes também a gente fala as coisas e todo mundo acha que começa a achar o que quer. Não é, todo mundo sabe que a vaias hoje foi diferente. Diferente por quê? Você sabe por quê? Por que foi diferente? Por que foi diferente, Aranha? Por tudo que aconteceu no outro jogo, ou não foi? Ou você concorda com o que aconteceu? Você concorda? Ah, você não tem? Por quê? Por que você não gostou, Aranha? É isso? Acho que eu gostou, olá bom. Sim. Obrigado.